Música Estamos a caminho de uma revolução? Divinópolis, Minas Gerais, maio de 2005. Prezado professor, salve Maria! Agradeço-lhe, primeiramente, pelas respostas passadas e quero parabenizá-lo pelo ótimo trabalho que o senhor vem fazendo na internet, onde está abrindo muito os olhos dos ignorantes do nosso país, do qual a mídia e as comunicações os manipulam de uma forma que não consigo explicar. Mas sei que o senhor sabe do que eu estou falando. Professor, hoje com o socialismo e comunismo em alta, onde nossos jovens usam camisas, outros até tatuam a face do Che Guevara, no qual eles, jovens, nem sabem o primeiro nome dele, nunca leram um livro a respeito, e ainda por cima se lança filme colocando como um herói. Hoje que todo mundo fala que é a favor do comunismo, socialismo, porque o capitalismo está um caos por causa das diferenças sociais, pessoas que acham que todo mundo terá dinheiro, casa, segurança, trabalho, carro e etc. Abre aspas. Ué, quem vai pegar no cabo da enxada? Bom, o senhor sabe que é assim que é pregado, e todo mundo está com essa ideia de que socialismo é a solução. O povo já foi ou está sendo manipulado com essa demagogia. Hoje, os lobos vermelhos estão no poder. O desarmamento está aí. A relação com Fidel e Hugo Chávez, simpatizante, é na cara dura. O MST mais forte que nunca nesse governo atual. Coincidência? Será? O MST do qual está marchando para Brasília, e foi financiado com 400 mil reais de dinheiro público. Não tenho o que falar. Repito, professor. Coincidência? Será? Depois disso tudo, professor, faço-lhe uma pergunta. Pergunto-lhe devido já a sua experiência de vida, pelo que o senhor já viu e passou. Estamos a caminho de uma revolução? O senhor acha que no mundo em que vivemos, capitalista e globalizado, é possível ainda isso acontecer no Brasil? Abraço e que Deus o abençoe, juntamente com toda a Bonfort. Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por suas palavras generosas. Peço-lhe, na medida dessa sua mesma generosidade, que você reze por nós. Veja que o socialismo era, outrora, uma ideologia que envenenava muitas mentes. Hoje, ele passou a ser moda. Camisas com a cara do terrorista comunista Che, do qual alguns não sabem sequer o nome. Quando uma ideologia deixa de ter a força nas inteligências e passa a ser apenas slogan ou camiseta, ela vale tanto quanto as camisetas da canção nova, prometendo não pecar. Hoje, amanhã, será um outro dia. Você tem razão ao dizer que os lobos vermelhos estão no poder e fazendo leis péssimas. Mas no poder, eles também passam o tempo discursando, comendo picanha, bebendo cervejinha, viajando. Enquanto isso, todo mundo ri dos discursos e da incompetência ovante e manifesta. E a arma mais terrível contra um poderoso é o riso. Foi o riso que derrubou o Robespierre. Piadas vencem eleições. Não creio em uma revolução política. Quem está no foco dos acontecimentos não é o tolo com camiseta colorida ou negra, com retrato de Che ou de um Jesus colorido em camisa azul de Hollywood. Mas o Papa, quem decidirá o futuro, será o Papa Bento XVI. Se ele restabelecer a missa e consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, provavelmente haverá revoluções e violência contra ele e contra quem segui-lo. Rezemos pelo Papa e pelo triunfo da Igreja. Incordi e Esus Semper, Orlando Fedeli.